Começamos o programa trazendo informações pra você Porque policiais civis prenderam o segundo suspeito De ter matado o Nelson Favoreto de 46 anos a facadas Lembra das imagens? Vamos com as imagens por gentileza? Pode encher a tela? Enche a tela no dia do crime barbearia, né? Um local ali onde o povo tava aguardando, tava esperando pra cortar o cabelo E a dupla chega, o que que acontece? Acontece um dos suspeitos de série vários golpes de facas contra a vítima Isso aconteceu em Guarantã do Norte No mês de maio desse ano O crime foi cometido por dois irmãos Sendo que um já está preso, já está detido Mas por que Wesley? Por que matar esse homem que tava lá aguardando pra cortar o cabelo? Porque a vítima teria matado e ocultado o corpo de um outro irmão deles Há cerca de 16 anos atrás E esse seria o motivo pelo qual a dupla foi lá pra vingar a morte desse irmão de um crime de 16 anos O repórter José Araújo vai trazer as informações pra gente sobre a prisão agora Porque o segundo suspeito de matar esse homem que tava lá na barbearia Foi preso E nós vamos com os detalhes agora aqui no seu Balanço Geral Põe na tela, vamos lá A polícia civil do estado do Pará Com o apoio da polícia judiciária civil de Guarantã do Norte Aqui no Mato Grosso Conseguiram prender um dos acusados De matar a vítima, Nelson Favoreto De 46 anos Ele que foi morto no dia 5 de maio deste ano Foi atacado por duas pessoas A golpe de faca dentro de uma barbearia As câmeras de segurança No dia do crime Registraram toda a ação Nelson morreu ainda no local E os autores fugiram na sequência Os autores, de acordo com a polícia, são dois irmãos Que um deles acabou sendo preso horas depois Ainda no mesmo dia Ele tem 36 anos E o segundo suspeito, que acabou foragindo Acabou sendo preso exatamente nesta terça-feira O delegado, o doutor Lucas Leles, fala sobre a situação Esse homicídio aconteceu no dia 5 de maio Chocou a cidade Foi dentro de um salão de cabeleireiro Uma barbearia aqui na cidade de Guarantan do Norte Houve ampla divulgação Porque o sistema do circuito interno Captou toda a ação dos indivíduos Dois homens se aproximaram Do seu Nelson, que era a vítima E efetuaram diversos golpes de faca Que levaram ele a óbito Ainda no dia Nós conseguimos prender e capturar Em flagrante Em ação conjunta da polícia militar Com a polícia civil A polícia militar chegou primeiro ao local Nos trouxe um dos suspeitos Que ficou preso em flagrante Nós demos todo o encaminhamento E a investigação foi concluída Com a autoria identificada E encaminhada para a justiça Porém, um dos indivíduos Permanecia solto Desde a semana passada Nós vínhamos recebendo denúncias anônimas Dando conta da localização Dando conta da rotina Onde trabalhava A casa em que morava Em uma cidade do estado do Pará Na cidade de Uruará A denúncia era minuciosa Ela continha a possibilidade De realmente identificar Dentro do bairro Qual era a casa Próximo ao que era Como nós verificamos Que havia sustentação Havia um fundamento robusto E que nós recebemos Muitas denúncias Entramos em contato Com a delegacia local Lá na cidade de Uruará Enviamos os dados Eles fizeram Uma checagem preliminar Das informações Para verificar Que tudo que era mencionado Batia E na manhã de hoje Realizaram a captura do suspeito Já investigado Indiciado por nós E agora Nos próximos passos Vai ser encaminhado Para a justiça Para as providências pertinentes Eu gostaria aqui De realçar A importância Dessa parceria Com a população A população Confia no trabalho Da polícia civil Acredita que nós Vamos dar encaminhamento A tudo que chega A nosso conhecimento E em razão disso Denúncias anônimas Dessa espécie São muito importantes Para a gente conseguir Desempenhar um trabalho De qualidade E entregar efetivo Serviço de segurança Pública Para a população O inquérito Já está concluído A investigação Já foi finalizada E encaminhada Para a justiça Então Só tem Essa parte De formalização Da prisão Comunicação Para a justiça E a partir dali Ele vai responder A ação penal Para a justiça Para a justiça